De quem falo, me acha a direita, se casa comigo, se rola e se deita. Me namora quando não devia e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem falo, me fala macio e finge que entende o que nem escutou. Me adora e me quer tão somente, enquanto que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira cabeça. É aquele que me quer, só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo. É o homem da cor brasileira, loucura e besteira, que dorme comigo. De quem falo, me acha a direita, se casa comigo, se rola e se deita. Me namora quando não devia e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem falo, me fala macio e finge que entende o que nem escutou. Me adora e me quer tão somente, enquanto que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira cabeça. É aquele que me quer, só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo. É o homem da cor brasileira, a loucura e besteira, que dorme comigo. De quem falo, me acha a direita, se casa comigo, se rola e se deita. Me namora quando não devia e quando eu queria, me lembra.